O workshop está sendo realizado no auditório da UTF-PR em Pato Branco. Participam pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da UNAM, a Universidade Nacional de Misiones. O evento é financiado com recursos da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias da UTF-PR Unidade de Pato Branco. Nesse ano foi criado um programa que se chama UTF-PR Recebe, UTF-PR Recebe, que tinha o objetivo de trazer, de financiar missões de outros países, trazer pesquisadores para fazer relações, desenvolver possibilidades de pesquisa. A parceria entre as duas instituições iniciou há mais de 20 anos com parques tecnológicos. Nos últimos, a relação foi ampliada e professores aqui de Pato Branco deram aula de mestrado na unidade da UNAM em Eldorado. É uma iniciativa exatamente de ampliar ainda mais a integração, a cooperação que a gente já vem desempenhando há algum tempo, com várias iniciativas, com os mestrados internacionais que a gente tem atuado na área de agronomia e agora nós estamos com doutorado em desenvolvimento regional também, sendo oferecido para professores da UNAM. Então, nesse momento, a intenção é exatamente de ampliar para outras áreas do conhecimento. Para o professor Roberto César, secretário de pós-graduação da Universidade Nacional de Misiones, o mestrado foi um passo importante para docentes argentinos. Foi muito importante porque desenvolvemos muitos projetos de pesquisa. Formamos oito docentes em Eldorado, o que para nós foi fundamental porque nos permite desenvolver a tecnologia, o conhecimento e transferir isso para a sociedade, para a comunidade, assim fortalecer o crescimento econômico da região. Para o ano que vem, as universidades já acertaram o doutorado em desenvolvimento regional. Nós vamos formar doutores lá na Argentina, com professores aqui de Pato Branco, eu faço parte desse grupo também, já estamos formando mestres lá na agronomia, então é uma relação que vai se intensificando. Para os argentinos, o doutorado vai estimular ainda mais o desenvolvimento na área de atuação da UNAM. Estamos iniciando um novo ciclo, que é um doutorado em desenvolvimento regional, com a mesma modalidade do mestrado, mas ao invés de ser somente na faculdade de Eldorado, agora vai ser ampliado para toda a Universidade Nacional de Misiones. Com esse trabalho em Misiones, a UTF-PR Campos de Pato Branco intensifica sua proposta de internacionalização. Nós temos hoje parceria com Portugal, hoje tem um professor nosso na Alemanha, e aqui nós tivemos a oportunidade de trazer 12, 13 professores, 3 pró-reitores lá da UNAM. É um momento que marca uma intensificação nessas nossas relações com eles. Hoje um dos critérios de avaliação principais da CAPES, que é o órgão regulador da pós-graduação, é o fator de internacionalização, é o quanto nós conseguimos atingir outros países, buscar a nossa influência também em outros países e que a nossa pesquisa tenha essa abrangência. Então, com isso, com esse evento, com essas interações, a gente vê que a gente terá ainda uma melhor avaliação pelos órgãos reguladores da educação brasileira. E aí Obrigado.